É, Madema vai fazer macarrão com linguiça, mas você também pode substituir, fazer com batatinha. Batatinha. Não tá tão bonitinha com esse batom. Você tava com esse batom quando a gente tava aqui falando, Cecília? Ah, mudou o batom. Eu ia tocar. Mudou o batom. Macarrão com linguiça. Vou passar os ingredientes pra gente já. Isso. Você vai precisar pra fazer esse prato de meio quilo de linguiça fresca, quatro colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, dois dentes de alho, também picados, quatro tomates sem as sementes, picados em fatias, uma xícara de chá de abobrinha, uma xícara de chá de brócolis, meia xícara de água, uma pitada de sal, duas colheres de sopa de coentro, meio quilo de macarrão penne cozido, refogado com três dentes de alho e três colheres de sopa de azeite. Isso. E aí, enquanto a gente, o que a Tadema for fazendo, ela vai explicar como substituir pela batatinha, né? Quem preferir. É, que eu fiz com a batatinha também. Preciso ligar essa panela. Alto ou baixo? Pode pôr no alto. Alto, né? Uhum. Pronto. Vou lavar as mãos. Essa daqui tá ligada, você tá ciente? Eu tô. Tá. Eu vou deixar ligadinha pra adiantar, pra me fritar um alho. Então, eu cortei. Deixa eu pôr aqui mais perto. Eu puxo pra você, meu amor. Ei, toma lá e pra cá. Eu vou dançar já. Acho que vai precisar de ar. Eu vou colocar o azeite. Vou colocar aqui, porque tem o azeite sujado. Pode ser outro macarrão? Pode, né? Pode. Eu gosto do penne, né? Porque fica todo pedaço, né? Fica todo pedaço. Como aqui não ia ter tempo, então eu dei uma pré-cozidinha. É mais rápido, né? Na abobrinha. Abobrinha. E no brócolis. E a cerveja tem o brócolis também, tá? Só com água. Só com água. Então, aqui, eu vou colocar o alho. Porque o alho, né? Precisa, eu acho. Precisa. Não. Esse alho vai lá. Pra o macarrão, tá? Eu cortei a cebola, pode picar, mas eu cortei em pétalas. Porque você quer que apareça. Que apareça. Tá. Quem quiser, põe picadinho. Em pétalas. É, em pétalas. Chique o negócio. Muito. Enquanto eu vou fritando aqui, vou te contar o que aconteceu comigo hoje. Conta. A minha cachorra destruiu o meu óculos. Óculos? Eu já vi destruir chinelo, já vi destruir planta. Óculos? Tava a armação toda destruída, a filó, e as lentes no outro quarto. E eu falei, hoje, hoje, hoje... Ela é pequenininha, a filotinha? Tá com sete meses. Ah. E ela fica de pé, que ela dá duas patas, ela é louca. E aí, eu acho que ela, em cima da camiseira, ela conseguiu pegar. Pegou os óculos? Eita, mas ela... Aí, eu, de manhã, tava fazendo as coisas, porque eu fiz os dois de manhã, né? Aí, eu falei pro meu marido, ai, meu Deus, o meu óculos. Eu tenho que dirigir de óculos agora, porque a minha carta foi renovada, tem que dirigir de óculos. Tem que dirigir de óculos, não é multada. Aí, toca, nós dois procuram a medida da lente. Aí, procuram a lente, eu chamo, aí fui na loja onde eu mandei fazer outra, aí ele achou uma armação e colocou hoje. Mas ela tá com o negócio, eu dentinho dela, tá saindo com a minha lente, um pedacinho. Dá pra ver. Essa armação é provisória. E ela, que danada, ela estragou bem aqui, olha. Quer dizer, tudo que você vê, você lembra da filó, porque tá marcada. E a armação, não sei como... Vai dar pra aproveitar a armação? A armação, não, ela destruiu. E custa caríssimo, né? Aqui é, né? Custa caríssimo. Por que você colocou linguiça fresca? Não poderia ser uma outra? Sabe por quê? Se eu coloco a fresca, ela vai... Porque eu já ferventei ela. Tá. Então, a linguiça, como eu vou fazer mesmo em casa, pra churrasco, a gente ferventa. Ah, é mesmo? Pra churrasco? Eu fervendo o churrasco, a gente ferventa. Tira aquela... Um pouco da gordura dela, sai a água. Então, isso aqui foi do churrasco de sábado, que eu churrasco de sábado. Que sobrou, teve um festão na casa da Dema. Festão na casa da Dema. Pensa que ela convidou. Só foi família. Minha família já é muito bagunceira. Só os netos. Mas aí sobrou linguiça. Quer dizer, aqui, isso é uma receita boa pra segunda-feira, porque pode ter o macarrão que sobrou e a carinha que sobrou do churrasco. Aí essa carne, a linguiça que eu vim feio toda de manhã, pra poder a gente usar. Porque ela, ela não é tão forte. Se for usar a calabresa, fica forte. Fica muito forte, né? Então, eu deixei até dois gomas, porque tem gente que não conhece linguiça. Quer ver? Então, eu deixei até dois gomas, não, pra saber. Ah, essa é linguiça fresca. Porque eu deixei até dois gomas nesse pical. Não, eu me acho, você mostra a linguiça. Eu deixei assim, porque ela tá ferventada. Já tá turinha, porque ela foi ferventada, entendeu? Sim. Senão, ela é toda mole, né? Então, eu ferventei, pra poder colocar. Vou tirar daqui. Hum, que cheiroso isso, hein? Fica bom, né? Cheirosíssimo. Olha o alho, bem, tá até pulando. Tá pulando de alegria. Vamos lá agora, vamos colocar o tomate. Olha, panela boa, hein? Panela boa, é panela velha, né? É, panela velha é isso. Três panela velha aqui. Três. Ah, você até que não. Não. Já passei do 50, Dema. Assume aqui. Também já fiz 50. Então. Aqui já é panela velha. É. Olha, quer acabar de fogo ou não? É alto assim mesmo? Não, é alto assim mesmo. Tá. Aproveitar que ele é bem forte, pra desmanchar um pouco o tomate, né? Ele vai continuar inteiro, né? Porque eu vi na travessa. É, ele ficou meio de um pedacinho. Ah, e posso pegar um pãozinho de alho? Não. Fiquei com vontade. Como é que você fez esse pãozinho? É recheado ou não? Não, você passou no caixa. Até depois. Olha. É. Como é que você fez? Eu fiz com fermento, óleo, água. Eu coloquei um tabletinho de fermento, coloquei um copo de água. Morna? Não, não uso água morna. Ah, não? Uso água temperatura ambiente. Ui? E você sabe que a gente faz pão, não é com água morna, né? Eu uso água morna, não é? Eu que eu bolei em padaria. Tive água gelada, pelo pão. Água gelada? Não, porque na macera, se ela esquentar muito, o tempo pede a fermentação até chegar pra assaltar o pão lá na frente, entendeu? Então, água gelada, pra bater na macera. Então, vai. Um tabletinho de fermento. Fermento. Um copo de água. Um copo de água. Um ovo só, eu coloquei. Uma pitada de sal. Então, tá com sal, seria massa. Não, é, tá boa. Eu coloquei um dentinho de alho amassado. Ah, isso que eu queria saber. Um dentinho de alho amassado. E deu ponto com a farinha. Vai mais ou menos três copos de farinha. Um dentinho de alho deu esse ponto aqui? É, dois dentinhos de alho que eu cortei e coloquei na massa. Porque ela vai soltando. Se você soar a massa, vai soltando o gosto do alho. Né? Quando você põe um azeite, aí fica bom. Porque não tá muito forte. Não, não tá. Gostoso? Fica bem mais... É. Agora eu vou colocar aqui o broco. Tentar mais um pouquinho. Eu já coloco a linguiça. Eu até gostei de pedaços grandes, porque assim aparece mais. No que você pôs com batata, você pôs cenourinha também, né? É isso, na batata eu pus. Pode fazer pra mim. Você vê, eu levanto ali pra você. A batatinha, a bolinha, né? Ah, ela fez com a bolinha. É. Fiz com a bolinha. Se eu quiser fazer com batata, que horas que eu vou colocando a batata? Eu cozinhei a batata primeiro. Tá. Eu dei uma cozinha, não vai ficar muito tempo no fogo, aí desmancha. Então, eu dei uma cozida na batata, fiz isso aqui, coloquei a batata. E a primeira batata ou a cenoura? Aí a cenoura cozinha também separada, né? Tá. Aí eu só misturo, né? Dá uma pré-cozida. Porque se desmancha, se desmancha, fica até feio. Você quer saber? Tá feio, né? Aí eu só comecei aqui, ó, que tá tentinho. Agora que eu vi que o bolo que você fez tá em formato de coração, não tinha visto, acredita? Eu sou lenta, eu sou lenta. Não tinha visto, eu vi que era cor de rosa e tal. Eu fiz lá na cozinha de apoio. Aqui? Eu cheguei, tava na geladeira e eu tô fazendo as minhas coisas que hoje eu... Passa o dia aqui? Ah, é, é. Escuta, o Sérgio Mamberti vem pra cá. É. Sabe o ator Sérgio Mamberti? Maravilhoso. Já falei com ele. Ah, você convidou ele pra mesa? Não convidei. Pra mim, eu já tinha convidado. Ah, ele aceitou, porque já tem até lugarzinho na mesa. Então. Sérgio Mamberti será conosco na mesa. Teremos Simone Fernandes falando de todos os signos. Pâmela Domingues com a série Missão Noiva. Hoje é dia do vestido. Hoje é o vestido, hoje que ela vai fazer, que eu vi ela falando. Vestido. Vamos ter a Cris Ruiz. Ah, vai ter a culinária doce? Sim, senhora. Cris Ruiz, que é chefe, vai fazer torta italiana da nona. A Cris Ruiz ia vir uma outra pessoa que teve um imprevisto. A Cris Ruiz está vindo no lugar dessa outra pessoa, então por conta do adiantado da hora ela não conseguiu chegar para a abertura do programa, mas ela já deve estar aí na cozinha de apoio. O doutor Eliano Pellini olha o tema do pudor ao poder sexual feminino. O doutor Eliano vai falar usando imagens antigas da Grécia, usando fatos da história, da mitologia, como que a mulher saiu daquela época em que ela, né, estava dentro da concha e pouco levantava o olhar até hoje. Eliano Pellini. Deixa ela ferir um pouquinho. Deixa eu ver como está, que eu não vi, perdão. É que eu também tenho falido. Não põe água, não põe nada. Não, esse aqui não vou pôr água, não. Se quiser, pode até... Mas não precisa? Não. Não fica aquele... Tomate, você vê como é que ele fica? Porque é tudo... o legume fica al dente, não fica desmanchando, né? Será que é possível a gente mandar os parabéns para a dona Elza, mãe do Ocimar? Com certeza. Com certeza, dona Elza. Feliz aniversário. Parabéns pela vida, parabéns pela história, parabéns pelo filho. Pelo filho. Porque é uma vez para você ter um filho bom. Admirado por todo mundo, querido por todo mundo. É, parabéns, dona Elza. Eu tenho filhos, então, quando você tem um filho, então, a mãe fica tudo... Nossa. Porque os filhos estão bem, a gente está bem. Claro. Acordo. Então, como eu tenho aqui, eu ainda falo de pais, lá na maquiagem, que o Gui, o Guilherme, é um paizão, porque quando a filha dele foi embora, ele estava triste. Chorava. Chorava, tira foto com as filhas, Então, está falando, meus gêneros também, são os ótimos pais para minhas netas. Isso diz muito de quem a gente é, né? Isso diz muito. Eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, dona Elza, parabéns. Parabéns para ela, muita saúde, saúde, saúde. Saúde, meu nome, nome da Demi, de toda a equipe do nosso programa e da nossa emissora. Se não tiver saúde, ela vai sair da nossa. Tem que ter saúde, né? Enquanto ele abafa ali, eu quero que você me dá o alho. Alho. É que eu vou pôr o azeite aqui agora. Eu peguei o pãozinho de alho e passei na travessinha que tinha o azeite. Olha que gostoso. Tá vendo? Peguei a sobrinha do azeite. Isso. Que eu pus lá. Olha que gostoso. Isso é bom demais. É o que já ia descartar. Já ia, né? Antes de descartar, deixa eu pegar, né? Acho que pode aumentar um pouquinho esse aqui pra mim. Aumenta, meu amor. Esse aqui é dali. A gente faz assim um pouquinho. Pra mim não tem que acelerar. Pula um alho. Não, é de que nem a Silvia tá fazendo e pula o creme e pula não sei o que. A branconaro? A branconaro. Nossa, esse pãozinho de alho tá muito gostoso. Eu fiz isso tudo de manhã hoje. Hoje? Hoje. Tudo hoje de manhã. Mulher ativa. Ativona. Eu até e vou levar pra cozinha. Ativona, vou mesmo. Vou fazer. Vamos lá. Qualquer cozinha, né? Ah, eu não sei. Você sabe o que eu achei? No domingo eu já achei. Acho que junho veio com uma energia nova, uma energia diferente. Você sentiu isso? Ah, eu acordei tão diferente no sábado. Falei, é junho, dia primeiro. Metade do ano. Metade do ano já foi. Tá passando rápido, fica vazio. Graças a Deus. Ô, ano sacudido, hein? Não, esse ano foi. Tá crescendo muito pesado, sabia? E todo começo do mês eu falo, não, esse mês vai ser diferente, vai ser mais gostoso, vai ser mais fácil. Tá muita... Muita coisa acontecendo. Energia ruim. É. Muita negatividade. Mas aí a gente rebate. A gente rebate, né? Energia ruim com energia boa. A gente vai rebater no mesmo. Deixa eu olhar aqui agora. Essa tampa é muito pesada pra você, hein, Dema? Eu tiro pra você da próxima vez. Obrigada. Ah, já começou, olha. Já começou, tá vendo? Olha aí, ó. Uma vez que já tá tudo ferventado e tal, é mais pra dar uma... Isso. Uma temperada, né? Encada se quiser colocar mais tempo, tudo, mas... Eu falei, como a gente vai lá, não tem o tempo, então é melhor a gente já levar pré-cozido, né? Sim. Ou então, se tem alguma... Tem uma água aqui, que eu queria pôr um pouquinho, mas não vou pôr não. Ah, então se precisar, pode pôr uma água. Se precisar, pode pôr. Como eu já trouxe todo pré-cozido, mas se você colocar tudo cru, aí você coloca um pouco de água. Perfeito. Pra cozinhar um pouco os legumes, né? Vou deixar fritar bem aqui o alho. Eu gosto do alho bem fritinho. Pra se pôr não pôr só no macarrão, entendeu? Alho e óleo. É, que nem quando eu faço polenta, eu aprendi com a minha avó. Põe o azeite, frito o alho bem pequenininho, aí eu ponho a água e ponho o fubá. Aí você acha no meio da polenta aqueles pedacinhos de alho? Só faço assim, só. Minha avó, minha avó era mineira, minha avó fazia polenta no interior, né? Mineira usa bastante alho. Muito alho. Eu uso, e italiano gosta, né? Meu marido italiano gosta com bastante alho forte, assim. Então você é que tu estuma. Eu não uso pimenta. Eu usava, antigamente usava um pouco, sabe? Mas a minha nora é alérgica. Esse fogo tá devagar, né? Eu tô achando que esse fogo tá dando baile em nós. Eu tô achando. Aí meu alho parou de fritar. Vamos lá. Pronto, ele parou. Não, não, não. Tá tudo certo, ó. Ligou já, vamos lá. E se desligar, a gente liga de novo. A gente liga de novo. Não vamos deitar. Não, é. Ó lá. Pronto, agora sim, olha lá, voltou. Voltou, agora frigi. Frigi dos alhos. Frigi dos alhos. E aí a minha avó sempre faz muita comida temperada com alho. E assim, dá pra essa fritadinha. Dá pra essa fritadinha, porque solta bem, né? O gosto. Agora eu ponho pra não pôr macarrão. Quer que segure? Olha. Elas brigam. Elas brigam na cozinha. Sabe o que acontece? Por quê? Você, antigamente, eu pediria pra você até pegar pra mim. Mas hoje você tem mobilidade nos braços. Gente. Ela faz musculação. Pensa. Uma pitadinha de sal eu coloco aqui. E uma pitadinha de sal eu coloco aqui, porque a linguiça já tem um pouquinho, né? Então, eu não gosto de comida salgada. Né? Não é nem saudável. Não é também. Olha pra ver como que fica. Fica só isso aqui, ó. Fica bonito. Só isso aqui já é gostoso. Com arroz, com o macarrão, vai ficar maravilhoso. É, que aí já coloco o macarrão. Hum, que cheirinho gostoso. Ah, é do coentro que bateu aqui. É o coentro que eu vou colocar por último ali, ó. E aí já fica pronto o nosso prato. Você vê que é uma coisa bem, né? Bem própria pra essa segunda-feira fria e chuvosa aqui em São Paulo. Estava chuvoso, eu não sei se continua. Não, quando eu cheguei não tava, não. Não? Não, eu subi, quando subi, eu não tava chovendo. Eu saí de casa, eu já tinha parado também. Não tinha parado. Eu ponho um pouquinho aqui, que é esquenta o macarrão. Parece que tá só nublado, parou a chuva. Parou então. Ainda assim, né? Macarrão com linguiça, antes for à noite, uma passinha de vinho. É. Que tá feita na segunda-feira. Que passinha de vinho. Meu marido também, tá ligado, toma muito vinho. Eu pensei que o Simar ia ficar de férias, ia trazer um vinho pro Simar e não trouxe. Ué, mas... Eu achei que ele tava de férias. Eu perguntei pra ele se ele tava de férias. Ele falou, não, eu não sei que eu pensei que ele tava de férias. Eu pensei. Não, o Simar vai ser de férias no segundo semestre. Não, eu vou trazer outra vez, porque meu marido começa a comprar vinho, ele só gosta de vinho, né? Gostoso. Bom, assim. Aí, pode ligar que aqui tá bom. Pode desligar? Aí, ele, quando não tinha de meia dúzia, ele comprou uma caixa de doze. Ô, gosto assim. Ela vai de caixa. Ela já comprou de caixa, ele fala. Macarrão, é só aferventar que ele já tá pronto. Já? Fala, porque eu já trouxe ele bem. Agora, é só misturar ali, ó. Ah, misturou. É, mistura. Eu tô pôr na... Aí, tá aqui, né? Dá um tempo. Pronto, tá aqui. Ah, virou o panelão. Pá! Vou colocar ali, porque essa cozinha você anda... Essa cozinha é gostosa, a gente anda. Cai um pedacinho aqui. Tá fogo alto, tudo bem? Tá. Tá. Ó. É isso aqui. Agora eu ponho o resto dele. Nossa, comidão gostoso. Olha, olha. Dá panela, gente, tá vendo? Conchilhante, a gente vai ter que procurar bastante comida e gastar pouco. É, tem que ter sustância. Tem que ter uma sustância, linguiça. Pode pôr aquela que sobra, pode pôr a calabresa também. E coentro. Ó. Vamos dar uma olhada, a gente já volta aqui pra panela. Vamos dar uma olhada como que está o céu aqui na Avenida Paulista 900. Ah, tá começando a ficar azul, tá limpando. Tá limpando, olha embaixo a nuvem, ó. Deve estar um frio. Acho que deve. Sabe quando limpa o tempo e fica mais gelado ainda? É. Tá com cara de que tá muito frio. Tá com cara, mas... A gente tá vendo lá no fundo. Tão chovendo, né? Lá no fundo, sabe o que que é? É. O paraíso. Ah, o paraíso. Estação paraíso do metrô. É isso. É, que eu vinha tanto de metrô. Ai, gente. E aqui, minha filha? Tá pronto, filha. Quem quer queijo ralado, põe. Quem não quer, não põe. Quem não quer, não põe. Não, tá pronto. Encontro vocês na mesa. Isso. Mambert, se ele tiver chegado. Ele já tá aí. Tia, tutu. Ah, mas tem a maquiagem, tem tudo. Não é assim, chega e entra. Tudo bem, tudo bem. Só de tirar, já desliga. Então, tutu, vem te ajudar e encontro vocês na mesa. Isso. Eu vou direto na linguiça. Isso é bem. Olha, macarrão com linguiça. Tudo de bom, não é? É, tudo de bom. É. Nossa senhora. Tudo de bom. É, que gostoso. Eu tava aqui recordando aí momentos da vida da... Como é o nome do seu personagem? Eu sou a tia. O sobrinho é o Guilherme. É, eu sou a tia. Porque eu era muito amigo dos pais dele, então... Dormi muitas vezes no quarto dele, quando eram pequenos. É, que bonitinho. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Muito amigo da velha. Que bonitinho. Muita história, né, Serginho? Muita coisa. É. Vai dar água, né, irmão? Vai ser atidiano, hein? Se revelou. Ele caiu no Guazaná. É. Seu pequeno não consenteia. Hum, com o tio Vitor. Vai conviver antes dele ser o tio Vitor e antes de eu ser a tia. Olha só. É muito pequeno mesmo esse mundo. Esse mundo é muito... E redondo, né? Isso mesmo. E redondo, né? É. Essa convivência é que faz a vida saborosa, né? E a gente se encontra nos momentos mais inesperados, né? Quando me falaram que era ele que estava aqui, eu falei, puxa vida, que bom. A gente vai estar em família, né? Exatamente. Com uma verdadeira família. A mesa, com comida, não é? Um clima bem italiano. Boa demais. Né? Tipo italiano, tá vendo? Italiano que lindo. Italiano não come sem pão. Você come sem pão? Meu marido não come sem pão. Eu comi tudo separadinho. Comi o brócolis. É, amém. Comi a... Abobrinha. Tudo é gostoso. Maravilhoso. Eu acho que mesmo sem uma canhão. É esse que é o bronze de jálio? É. É o... Ah, eu vou experimentar. O único jeito que não dá pra comer é sem boca. Aliás, até dá, né? Dá pra comer com os olhos, né? Que nem a gente fala aqui, às vezes, né? Vem, Turc. Nós comemos com os olhos. Por esse bolo, eu já tô comendo com os olhos, né? Ela diz que ele é todinho vermelho. E vamos partir. Olha o patchão. Ah, já tem pratinho. É. Nossa, tá... Olha a textura da abobrinha. Ela fica firminha. Fica, fica. Maravilhoso. Tô até batendo os pezinhos no chão. Tô até batendo, né? É. É uma aula, né? Que privilégio essa mesa. Quem fala Desdemona e o Té, que é um nome forte, né? Quando fala Desdemona. É lindo, Desdemona. Por mim, eu só te chamaria de Desdemona. Eu só chamo. Macarrão da Desdemona. Macarrão com linguiça delicioso. É comida, é sabor, é cultura. É tudo de bom pra te agradar. E quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Fica. 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 Desdemona. Desdemona. Comida com cultura. Você só encontra aqui. Aqui. A Desdemona você encontra no Instagram como arroba demaculinarista. Tudo junto, sem nenhuma letra dobrada, nem H, nem nada. Não. Demaculinarista. O canal, Dema. Demais Culinária? É, tá. Demais Culinária. Só não tem um mês agora, que ela tá preparando. Ah, meu Deus. Não, mas pera lá. Se eu entrar lá, tem vídeo? Não. Ainda não tem. Ela tá gravando, fazendo frente. Ela tá gravando. Tá gravando. O rapaz se machucou, então tá parado. Entendeu? Não, mas é porque isso fez parte do pacote de maio. Agora junho é tudo diferente. Vida nova. Até meio do ano, né? Vamos provar o bolo da Dema, eu vou colocando os pratos aqui. Não precisa, tia. Pode deixar. Tem um querido também lá no Panorama, William Amaral. Querido, né? Grande ator. O do Bander de Culinária. Grande ator. Tô vendo que ele tá comendo a gente põe bolinho do lado. Pode ser? Pode ser. Ele sempre assiste. A mãe dele sempre assiste. Um beijo pra ela. Olha o bolo da Dema. Olha o bolo revelação. Olha o bolo da Dema. É vermelho, vermelho, paixão. Vermelho, paixão. Não, comigo é assim. Tem fogo. Tem que dar pra lá. Os talheres. Ah, estão aqui. Nossa, eu amo o Red Belbent. Gente, que coisa colorida. Não, peraí, Mambert. Eu achei que você fosse continuar. Perdão. Não, não, obrigado. Eu vou experimentar um pouquinho do bolo. Tem que experimentar, né? Passar vontade o que não pode, Mambert. Deixa eu pegar. Maravilhoso. Na verdade, eu não devia, né? Ai, gente. Mas a desdêmora fica seduzindo a gente, né? A desdêmona. Ah, se não provar o hotel, aparece a noite com o Chossu Pé. Na hora. Doé, Arthur? Vamos lá. Olha isso. Chora na beleza desse bolo. Olha, Dema. Deus do céu. Ô, gente, vamos fazer o programa todo aqui. É? Ninguém sai, ninguém sai. Eu disse que eu não ia comer sobremesa. Eu jurei que eu não ia comer sobremesa. Não, mas aqui... Ah, você sabe que essa mesa é mágica. Essa mesa é mágica. A gente come, não engorda. Tudo cai bem. É verdade, né? Essa mesa é mágica. É verdade. Essa mesa é mágica. Essa mesa é mágica. Tchau.